Olá com vocês, gente, hoje eu tô jogando Brawl Stars e eu tô muito feliz porque nas mega box, nas mega caixas, no mega box, aí do jeito que vocês preferirem chamar, que veio na loja hoje, eu consegui dois Brawlers, um foi com alguns vales que veio, que eu peguei aqui, o que tava faltando, ó, aqui ó, hoje eu tava aqui, ó, cadê? Eu tava aqui e agora eu tô aqui e, gente, eu peguei o... Ah, gente, essa daqui, pra quem segue, sabe, vê meus vídeos, sabe que essa daqui era minha conta ruim e aí virou minha conta... Era minha conta secundária, virou minha conta principal por causa que é muito mais fácil conseguir as coisas em conta iniciante do que em conta antiga, beleza? Aí, eu liberei o... A Bonnie... Ontem, liberei a mesa, porque eu passei um tempo... Liberi a cara... Jarete... Clancy... E aí, vocês viram, Cordellis! O Cordellis foi o que liberei nas caixas e o Corvo foi nos vales. Eu tô muito feliz de eu ter liberado o Cordellis e eu consegui hoje de manhã e eu já deixei nível 9, comprei essas coisas aqui, tudo que eu consegui no passe grátis, beleza? Aqui, ó, foi tudo que eu consegui no passe, eu coletei e fui comprando, aí as gemas agora eu tô guardando. Vou tentar zerar esse passe, porque no passe do Bob Esponja vai ser o que eu vou comprar, eu acho que o Brawl Pass... Aí, né, eu tô muito feliz por causa disso. Aí, galera, voltando pro assunto, eu vou jogar um pouquinho de Cordellis pra vocês, que eu comecei a jogar hoje, então eu não sou pro play de Cordellis, mas... Bora lá! Começou a protetiva... Gente, aqui tá uma chuva que nem esse bairro, viu? Já derrotamos uma bone... Ah, esse pinho aqui, ó, eu liberei no Stardump. Ah, eu vi se o Brawl aqui me milhou agora, viu? Mas eu consegui derrotar. Beleza, gente, já foi três kills. Foi três kills, isso daqui vai virar shorts. Vai virar shorts mesmo. E faz pouco tempo que eu jogo de Cordellis, viu, galera? Ai, eu ia super. Eu vou atrás de Sasheli, que dá pra eu montar o burro. Só saber jogar de Cordellis que você mata, beleza? E tudo que eu liberei hoje... Não, tudo que eu consegui... No Cordellis, no violão, no clare, no clare, no clare de estrela... Engrenagem é oito de hoje, beleza? É oito bits. Ai, velho, eu tô achando que eu tô de Crow. Calma aí, galera. Que a gente vai vencer. A gente vai vencer de qualquer jeito. Vem do meu super. Beleza, obrigado. Gigi, galera. Gigi, Sara. Ganhei os em primeiro aqui. Ganhei os em primeiro. E... Vocês viram aí como é que eu tô jogando de Cordellis? Eu comecei a aprender... Na classe 12, eu comecei a melhorar. Agora eu tô na classe 14. Tô pegando o esquema, o jeito do que... Tipo assim, como que tem que jogar, sabe? Como que tem que jogar. Porque eu tava indo muito afobado, essas coisas assim. Aí agora eu tô melhorando bastante. E lembrando... O que eu peguei foi só hoje. Eu não sei se eu peguei o poder de Trela certo, tá? E o acessório eu peguei de mais um... O acessório... Engrenagem eu peguei de mais um acessório. Porque... Acaba muito rápido os acessórios. Porque praticamente todo mundo que eu vou matar, eu... Eu uso acessório, sabe? Pra ter certeza que eu mato. Eu quase que eu peguei o de pulo. Só que aí depois eu fui ler, né? Porque agora eu tô lendo... Agora eu tô lendo os dois. Pra eu ter certeza de qual que eu vou pegar. Ai, cara. Eu só queria a minha super... Do Wild. Ai, meu Deus. Eu matei. Putz, galera. Meu Deus, velho. Os caras viam a minha... Já veio igual doido. Mas tá bom. A gente matou o Bull, galera. A gente jogou muito bem. Porque... Eu pensei que ele ia usar a super mesmo. E depois o pisão, né? O acessório dele. Só que a... Na... A Laden do mundo, né? Depois que eu ia usar a super. Não tem o que conseguir. Vamos usar a super. Aí ele ficou tentando usar a super. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. E a gente acabou matando ele aí. Kit já vai. Já de valor. Beleza. Não sabe jogar de kit. Era igual eu de cordelhos. Ué. Sem mentira. Obrigado pela super. Estou muito felizão. Tá bom. Muito grato com o que você fez comigo aí. Beleza. Fiquei grato com o que o Kit fez também, viu? Me deu um... Me deu uma... Me deu uma kill. Eita, poxa. Olha de onde que eu fui. Beleza, coach. Agora você acaba com ele. Isso, obrigado. Acertei. Era só para eu fugir. Beleza. Ai, cara. Toda hora tem que ter... Eu tenho que explorar a minha vida. Eu tenho que explorar a minha vida. Eu tenho que explorar a minha vida. Eu tenho que explorar a minha vida bem esperto. Para que quando tiver muita gente você vazar de lá. Beleza. Porque você acordar isso em pouca distância Então você vai ficar lá igual bocó Se tem que ter de super também, viu... Não, eu ia ser super, mentira O que que eu fiz? Tá, calma, dá pra gente ganhar Dá pra gente ganhar de boa Meu Deus, o cara sabe jogar bem, viu? Mas calma Nossa, ele errou toda a super Beleza Ele errou toda a super E nós conseguimos levar essa partidona Essa foi partida de respeito Uma partida de muito respeito A gente jogou muito bem aí, beleza? Muito bem mesmo Mas eu tô achando, né, galera? Porque, velho, tinha tanta chance da gente morrer A gente foi tão esperto Tipo assim Tipo assim, saber apressar o cara Saber fugir na hora certa Vou dar nem brincadeira pra ele Tô nem aí Porque se ele volta aí A gente se ferrou Meu Deus O que que eu fiz, velho? Minha alma super Nesse nível É triste demais Não, é mais difícil eu acerto O mais fácil eu erro Esse cara aí nunca que eu vou pra cima desse Chester Porque se ele tiver com os quatro tiros E aquele poder de estrela do... Nossa, ele tava com os três Com os quatro, na verdade Putz, galera Eu... Nossa, velho Na moral A gente tá jogando com muita inteligência Inteligência Meu Tentava com os quatro tiros Que bom que ele veio afobado E a gente sobe jogar Contra Já tô com a mão no acessório Porque se eu encontro Alguém nessa moitinha aqui Ah Batei antes Gastei meu super Nem precisava usar meu super Ai, caramba Tá, me dá GG, galera A gente tá jogando muito aí Aprendemos a jogar mesmo Com cordelho Véi Uma coisa que eu tô achando Pelo menos no Prata 1 Eu acho que eu vou conseguir chegar com ele, viu Não hoje, galera Não hoje Tô falando que eu acho que eu vou conseguir Porque, tipo Se eu continuar desse jeito Eu vou conseguir ser Ser título não Porque vai Eu tô na rank 30 Se eu Nossa, título Vai ser muito difícil de pegar Se eu for pegar título A moral Nossa, galera Uma coisa que eu tô Muito ansiosa E Querendo descobrir É qual o título Do Brawl Pass Do Bob Esponja Eu não sei se o Bob Esponja Eu acho que é Estão prontos Crianças Eu acho Beleza Mas se for Vem vai virar clipado Mas, gente Esse foi o vídeo Era só jogar um pouquinho com vocês Pegou um link 15 aí E Esse foi o vídeo Tchau Falou Tchau 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 Tchau